O STF suspendeu o julgamento de réus por atos do 8 de janeiro a pedido do ministro André Mendonça. Vamos saber do Yuri Ascar qual o argumento que foi utilizado pelo ministro e por quê. Não é isso, Yuri? Bom dia pra você. Bom dia, Neila. Bom dia a todos que acompanham o DF no ar. André Mendonça divergiu dos outros ministros do Supremo Tribunal Federal quanto aos anos de prisão que dois dos réus ou duas de todos os réus que estão sendo julgados nessas cinco ações no plenário virtual é a pena que foi decidida pelos outros ministros. Então ele pediu um destaque de duas das cinco ações e agora essas duas réus vão ser julgadas no plenário físico. O julgamento acontecia no plenário virtual em que cada ministro coloca o seu voto no sistema eletrônico do Supremo Tribunal Federal, mas qualquer ministro pode pedir vista, pode pedir destaque e aí pedindo esse destaque o caso vai para o plenário para fazer aquele julgamento tradicional no plenário do Supremo Tribunal Federal com todos anunciando o voto. Então já havia uma maioria inclusive nas cinco ações para a condenação no plenário virtual mas agora essas duas ações elas recomeçam do zero. Os ministros podem mudar o voto se entenderem necessário. Essas ações destacadas são de Nilma Lacerda Alves e Jupira Silvana da Cruz Rodrigues. Esse pedido de vista é justamente para que o ministro tenha mais tempo para entender, conhecer os detalhes dessas ações, os indícios, as provas para tomar uma decisão mais embasada. E aí os outros acusados são Moacir José dos Santos, João Lucas Valigifone e Davi Baeque. Esses três continuam sendo julgados no plenário virtual, mas se qualquer ministro ou próprio ministro André Mendonça decidir por fazer um destaque eles também vão para o plenário físico. Ainda não há uma data, não foi marcado esse julgamento que deve acontecer dessas duas mulheres que estavam no plenário virtual e agora vão ser julgadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Neila.